bom galera beleza tô trazendo pra vocês mais um joguinho aí joguinho plataforma muito bom e como vocês sabem eu adoro esse tipo de jogo para dar microsoft studio jogo então você tem que ter um xbox 360 ou um xbox one ou um pc estou jogando no xbox 360 max curse of brotherhood e vai se iniciar uma série tá nós vamos fazer uma série de jogo jogo eu paguei 29 continhos só não me engano 30 continhos eu vou selecionar nível pra gente começar do começo a esse cara fala bem vamos dar início aí eu vou tentar não falar nas o que é de sênix tem que passar é e 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 Vamos fazer o seu irmão desaparecer. O que você desejou? Esse começo de historinha é meio... É, é um jogo legal. Se a gente fosse pegar a história de jogos, a gente está na roça. O Félix é um nome legal, não é? A mamãe vai me matar! 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 Eu sei que não, mas eu já joguei muito esse jogo. Joguei umas duas vezes. Um 360 mesmo. Eu peguei a versão do One, mas estou gravando 360, porque a minha placa de captura que eu adquiri não grava 1080p, somente aí. Estou fazendo esse vídeo aí pelo 360. Na verdade eu estou usando a placa de captura para capturar somente a imagem. Estou usando o action para fazer o face scan direto. Depois eu vou passar um tutorial para vocês aí, bacana. Todo o processo que eu tive aí para fazer meus gameplays sem edição, para fazer os vídeos mais rápidos possíveis, para já ficar pronto para postar. Félix! Espera! Por favor, não! 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 Félix! Isso é meu irmão! Ah! Aaaaah! Não... Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Acabei de saber só das minhasOutUU! Não. Grá! Espetän Lincoln! Opa! Eu não posso fazer isso! Fazei! Fazei que faze lindo! Vamo ver aqui o que é pra fazer... E aí você deve estar pensando... Pô meu, quem não conhece o jogo deve estar pensando... Não tem mais nada, fazer só pular... Calma! Uma rocha vindo aqui... Beleza! Fazei ao produtor da Microsoft que não saiba dessa cordinha aí, mas tudo bem... Quem sou eu? Sobrando polígonos aí... Cálculos, gráficos... Sei lá como é que é feito no jogo... E pra garantir vamos dar mais um impulso... Melhor sobrado que faltar... E agora começa, olha os fungos... Puta, essa parte é louca demais... Você tá de brincadeira comigo, né irmão? Você é louco! E vocês vão ver muitos jogos plataforma e jogos indie no meu canal... Que eu gosto demais de jogar... Não é que é fácil de jogar... Mas é divertido, é gostoso, cara... O jogo não é pra passar raiva como... Eu ia citar um jogo aqui... Deixa pra lá... Tem um jogo aí que eu desisti dele... Não, dois jogos que eu desisti dele... Logo mais, nós vamos comentar sobre isso... Não são jogos ruins, tá? Não são jogos ruins, tá? Não são jogos ruins, tá? Jogos excelentes, porém... Não tá pro meu nível de... Jogatina, não... Jogatina, não... Gosto de jogos de ação... Gosto de jogos de ação... Provavelmente vamos ver... Tobi Raiden... É... Raios da Tobi Raiden, né? É... 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 O... 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 Não é caro, você concorda? E agora eu adquiri um Xbox One. E o que aconteceu? Posso baixar o jogo de graça? Não é de graça, eu já paguei por ele. Ele está na minha conta. Que legal, né? E você vê as vantagens e desvantagens dos aparelhos. Que legal. Um negócio bobo, mas é legal para um jogo dessa categoria. Está de frente, né? Eu acho muito legal esses detalhes. Vamos para mais uma Kitsini. Conheço você, Max. Eu vou te contar como salvar o irmão. Hum? Deixe-me descrever. Hã? Hã? Por centenários, eu tenho guardado este mundo contra o Lord Mustacho. Ah, Lady Mustacho, seu dia de sua vida... Ah, 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 ah. Mas ele é assim. Para governar o mundo de uma vez e de todos, ele precisa de nova energia, um espírito fresco, um novo corpo. Seu irmão? Oh, ah, ah, ah. O Mustacho mantém Felix lá, sugue onde falo. Pelo castelo e prevaleça o Melus. Mas se secarem os olhos de Mustacho. Agora, Max, me manda a sua arma. Eu o meu sangue. Eu não tenho a arma. Todo eu tenho é esse código velho magico. Uh! Isso vai ser felizmente! Boa sorte, Max! Depois a gente vai seguir no próximo vídeo, senão ficará muito grande. Vamos, Max. Vamos lá. Agora eu tenho o que fazer, mano. Salvar o mundo. Seu arma contém a minha alma. Só você pode armá-la, Max. Vá, escolha. Achei estranho que esse jogo não é tão antigo. E não é dublado. Vamos lá, Max. Félix está esperando. Seu arma pode acelerar o caminho. O que você criou, você pode acelerar. Então, galera, essa é a arma do jogo. Seu arma será levada para os lugares mais poderosos da natureza. Lá, eu vou ajudá-la a ganhar força. E aí, com o tempo, você vai ganhando habilidades com o mesmo equipamento. Basicamente, eu vou ajudar para vocês, que o jogo é represso de puzzles. Mas a cidade não está longe. De lá, você pode entrar na terra de Moustachos. Que é o que o tipo de jogo que a plataforma vai oferecer para vocês. Puzzle. Não vai oferecer muito mais que isso. Por exemplo, Worry. Eu estou jogando no PC. Vou lá fazer sério dele também, porque eu fiz sinal. E o Worry ali. Galera, como eu estou jogando já mais que uma vez, eu teria que subir ali. Nos olhos do bicho. Como? E por que? Eu queria um item para me pegar ali. Como eu já peguei, provavelmente não vai aparecer novamente. Eu acho que eu não dei um new game. Meio que... Continuo aí. E você vem aqui, ó. Empurra a caixa aqui, empurra lá e... Bom, vambora. Acho que eu comecei meio que... Meio que errado, mas vamos lá. Um pequenininho. Um pouquinho maior. Um grande. Um gigantesco. Um gigantesco. Estão jogando bem devagado. É meio estabanado, Max. Esse lixinho aí é um sapinho suicida. Vou esperar ele vir. Se eu tentar voltar ele... Não! Eu explodir o morro na hora. Ou... Não! Você vai ficar... Eu não gosto de voltar ele... Ou... Tô... o jogo desse estilo o foco é a plataforma pensar o que vai fazer o jogo primeiro primeiro chamar a atenção deixou a chamar a atenção dele como fazer isso aqui quando ele pisar aqui você vem coisinha simples são coisinhas assim que são legais como aqui ó aqui vem cá espero bichinho isso aqui derruba ele derruba aqui as coisas até que óbvias mas às vezes você é pode dar uma travada como é bastante coisa bacana que vai aumentando né parece que não vai ficando mais difícil e também tinha um nitro e já peguei mesmo então então eu to meio que continuando eu fiz errado, vocês me desculpem mas eu to apresentando o jogo também não vou ficar ensinando vocês a jogar venhamos e convenhamos é mais pra conhecer o joguinho perde até a graça eu as vezes assisto o vídeo pra conhecer o jogo eu já sei o que é fazer eu fico puto fala não você vai, Max Félix está esperando comigo ninguém pode comigo ninguém pode foi boa galera vamos terminar aqui o vídeo na 1.4 e no próximo vídeo a gente continua pra manter a série vamos continuar daqui espero que tenham gostado do jogo eu recomendo o jogo é muito bom se encontra ele na live encontra ele na Steam fiquem com Deus e até o próximo vídeo galera um abraço tchau 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 tchau